Olá, já vimos leis integradas de ordem zero e de primeira ordem. Falta darmos uma olhada em sistemas de ordem 2. Os detalhes que chegam até a equação integrada são os mesmos anteriores. Partimos da lei de velocidade de segunda ordem. Aplicando o cálculo integral e diferencial, obtemos a equação linear, que é a equação da lei de velocidade integrada de segunda ordem. Esta equação é uma equação de reta. Reorganizando os fatores desta equação, obtemos a equação integrada de ordem 2. Para se determinar se uma reação é de ordem 2, construímos um gráfico com o inverso da concentração do reagente no tempo T em função do tempo. Se o resultado for uma reta, o sistema é de segunda ordem. A inclinação da reta é o valor da constante cinética. Sistemas de segunda ordem são consumidos muito mais lentamente em relação aos sistemas de primeira ordem. A diminuição da velocidade em sistemas de segunda ordem tem consequências ambientais muito importantes, porque alguns poluentes ambientais ocorrem por reações de segunda ordem, fazendo com que permaneçam em concentração baixa por um período maior. A meia-vida de uma reação de segunda ordem é inversamente proporcional à concentração do reagente e de sua constante cinética. Vamos imaginar que temos uma reação e queremos saber qual a ordem desta reação. Como eu devo proceder? Primeiro, temos que projetar um experimento e medir a variação da concentração em função do tempo. Organizamos os resultados em uma tabela. A nossa reação é do exemplo 3, da decomposição do dióxido de nitrogênio. Você tem na telinha a reação de decomposição do dióxido de nitrogênio. O objetivo é determinar a ordem tendo como instrumento as equações integradas de velocidade. Como vamos fazer isso? Vamos colocar as equações das leis integradas abaixo da tabela. Entre as equações, colocamos uma tarja amarela para a equação da reta. Ambas as equações são equações de reta. O plot entre a concentração versus tempo deve gerar uma reta. Então, o que precisamos fazer é completar a tabela em duas colunas. Uma para o inverso da concentração e outra para o logaritmo da concentração. Construindo os dois gráficos, concluímos que é de segunda ordem. Uma vez que os dados da tabela, quando aplicado na equação de primeira ordem, não gera uma linha reta. Com esta aula, terminamos as reações integradas. Na próxima, vamos falar sobre o efeito da temperatura nas reações químicas. Tchau. 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 Tchau.